Vou chamar o item de número 1, é o processo 48.500.16.51.2012.54. A aprovação do edital e dos respectivos anexos do leilão número 6 de 2012, denominado A-5 de 2012, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidradétricas, eólica e termoelétricas, a biomassa ou a gás natural em ciclo combinado, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2017, bem como o estabelecimento de TUSH e das TUSH de G, de referência para as centrais geradoras especificadas. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Vou fazer um resumo do relatório e leio o voto propriamente dito. Em 7 de 8 de 2012, foi aprovada pela diretoria da ANEL a abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, que foi realizada entre os dias 9 e 19 de 8 de 2012, audiência pública para o edital do leilão. Teve uma série de atividades ao longo do período, até o dia de ontem, quando, aí estou no item 8, dia 12 de 11, o MME comunicou à ANEL, mediante ofício, os parâmetros do leilão 06 de 2012, como custo marginal de referência, que ficou em R$ 112,00 por megawatt hora. Esse é o de referência, mas tem custo também por usina, alguns menores, um ou outro maior do que esse. Mas eu não coloquei todos aqui nesse voto. É um resumo do relatório. Procuradoria. Trata-se de leilão, cuja previsão legislativa está no artigo 3º, inciso 2º da lei da ANEL, e também a competência prevista no artigo 3º A, com delegação feita para a ANEL por meio dos decretos 4932, combinado com o 4970 de 2004, de forma que a matéria encontre em condições de ser apreciada pela diretoria. Agora, direto para o item 10, foram 46 contribuições referentes ao edital, 13 foram aproveitadas e resultaram, na sua maioria, em ajustes e aprimoramentos de redação. As principais alterações decorrentes da audiência pública foram as seguintes. Sessão de item que permite, opcionalmente, a cada consorciado construir um SPR para receber a parte da autógrafa que ele couber e submissão à anel de postergação dos termos iniciais e finais do suprimento do CCR, considerando o artigo 6º, capto, parágrafo 1º da resolução normativa 508 de 2012. Esse é aquele caso para adaptar o cronograma da obra ao que estiver acontecendo com a transmissão. Em relação ao CCR, foram recebidas 40 contribuições, conforme o resultado de operação, foram apresentadas, em resumo, propostas para aprimorar o dispositivo que veste a sobre-atras na entrada e operação das instalações e transmissões, mudar o critério para a definição da potência social da CCR de fonte eórica, flexibilizar o percentual de comprometimento da central geradora eórica com o respectivo CCR, e alterar a penalidade por não realização das medições anemométricas e climatológicas permanentes dos ventos, não foi acatado. Aqui cabe destacar o item 2 desses 4, que é mudar o critério para a definição de potência, a eórica e alguns de seus associados, que hoje a regra é que todas as usinas do espaço panduleirão, é como se elas tivessem que ter um fator de carga de 0,66, que significa uma exigência de potência de 1,5 acima da energia. Eles reclamam que isso não tem como atender por eórica, de fato é bastante difícil, mas nós também não teríamos como mudar isso em uma discussão mais profunda, que é um dispositivo digital que é utilizado desde os contratos iniciais, desde o primeiro leilão realizado pela ANEL, então não tem como mudar de uma hora para outra, exige mais tempo para estudo. Por isso, não só no edital do A-3, cujo direita o relator do doutor Julião, como nesse, não é possível modificar assim de uma hora para outra, exige maiores estudos. Indo direto para o dispositivo, do exposto do que conta do processo aí mencionado, voto pela aprovação do edital do leilão 06-2012, e respectivo anexo pelo estabelecimento no sistema da resolução anexo da TUSD para a central de geração participando do leilão, e com acesso à rede básica, TUSD para a central de geradoras vencedoras do leilão que optarem pela ICG, e TUSD aplicável da central de geradoras participando do leilão que se conectarem ao nível de tensão entre 188 e 138 KV, que é a TUSD-G. É o voto. E em discussão? Não entendi direito, Edvaldo, como é que é o negócio da coisa, aquela potência associada com a energia? Mas aquilo é só para a hídrica, é definido? Não, é para todo mundo. É, para todo mundo. A da eólica também é na minha proporção. A mesma exigência. Você tem que vender energia, mas tem que ter uma potência associada. Porque senão alguém tem que entregar a potência em seu lugar. Como não tem um mercado de potência... Só que ela não... Quer dizer, na hídrica eu sei a hora que eu... Preciso que você bote essa potência aí. Ela tem que contratar a potência e colocar isso... Porque ele até tem aquela potência total até mais do que a capacidade do parque, em determinado horário, só que você não tem controle. Isso. A gente acha que, de fato, faz sentido estudar a modificação, mas não teria como... Isso exige uma discussão bastante ampla. É. Não sabe nem como é que aloca isso. É. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo existido pela aprovação do edital do leilão 6 de 2012, respectivos anexos, leilão A-5 de 2012, qual se destina a cotação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétricas, eólica e termoelétricas, a biomassa ou a gás natural em ciclo combinado, com início de suprimento 1º de janeiro de 2017. E com os demais detalhes aí, para fixação aí das tarifas de uso aí, que são anexos do edital, e colocado aí no voto do relator. Obrigado. Obrigado.